Funcionário de uma clínica de reabilitação é preso após matar o interno espancado em São Paulo. Olha a crueldade, o Tiago Gardinari mostra o que aconteceu. A vegetação abafou os gritos de socorro de um dos internos da clínica de recuperação para dependentes químicos que fica aqui na área rural do município de Imauá. O rapaz, por várias horas, sendo agredido por um dos terapeutas do estabelecimento. Ele acabou perdendo a vida depois de tantas agressões. A polícia foi chamada. Quando chegou ao local, se deparou com o interno já sem vida. E o responsável pelas agressões acabou sendo detido. Aqui na delegacia do município de Imauá, alguns internos da clínica vieram para prestar depoimento a respeito do comportamento desse terapeuta que acabou tirando a vida de um colega deles. O rapaz que estava junto com vocês dentro da clínica. Isso mesmo. Ele convivia com a gente, ele deu entrada na semana passada, ele tinha problema com a bebida alcoólica e ele foi agredido até a morte. Vocês chegaram a presenciar essas agressões que ele sofreu? Presenciamos. Ele bateu nele com o facão, batia nele muito lá. Dupou de remédio, deu mais de 20 remédios para ele, bateu nele lá. Isso foi um caos. E ele dava alguma alegação para essas agressões, o motivo pelo qual ele batia no rapaz? Ele alegou que ele estava fazendo muito barulho no quarto e por isso que ele tinha que fazer isso. Ele alegava que ele estava com mal e tinha que retirar o mal dele. Inclusive, eu fiz o curso de auxiliar e técnico de enfermagem e ele me obrigou com o facão na minha cabeça a dar pontos nos ferimentos. Vocês também chegaram a ser agredidos por esse mesmo terapeuta? Ele já agrediu vocês também? É isso. Ele ameaçava a gente para agredir ele. Se nós não agredissem ele, nós que recebemos a punição. Você chegou a ser algemado por ele também? Cheguei. O dono da clínica não estava ciente do que acontecia porque ele só fazia isso quando o dono não estava na clínica. E ele ameaçava. Falava que caso a gente passasse isso para o dono da clínica, ele faria coisas piores. Ele falava que caso a gente fazesse essas coisas, ele mataria a gente lá mesmo e enterrava lá mesmo. Rapaz, colega de vocês, ele acabou sendo morto por espancamento? Sim, por espancamento. Ele bateu com ele no facão, o braço dele foi quebrado no facão, né? Foi grave os ferimentos, o rosto dele inchou bastante, ficou bastante roxo. Mas sim, ele agia na agressividade, ele coagia todo mundo, ele manipulava todo mundo, mas sempre com agressões. Ele mostrava arma, ele andava sempre com uma faca no bolso, falando que caso a gente não obedecesse, ele ia dar uma facada no pescoço da gente. Sempre na agressão. O terapeuta é um psicopata.